Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Negrão e hoje nós vamos mostrar pra vocês tudo que rolou na live de lançamento de Injustice 2. Esse evento aconteceu na LM09, que é uma hamburgueria sensacional aqui em São Paulo, com uma parceria com a Hellmann's. E nós contamos com vários influenciadores, jornalistas, youtubers, pessoas famosas, pessoas de marca, pessoas de grife. E foi sensacional. E vocês vão ver já, nesse instante. Agora, porta edição. Tchau! Eu estou aqui com o João dos insanos. João, você está me ouvindo, João? Você está aí, velho? Eu já estou prestando atenção ali na TV para arrasar hoje. Irmãos, pelo louco, como é que... Somos nossos, somos nossos. Eu estou aqui muito bem acompanhado com a Gazo e Max MRN. Você treinou? Cara, treinei. Eu já venho treinando faz alguns anos para esse momento. Eu treinei hoje de manhã. Eu já ganhei um cabalacha aqui. Eu sou meio VIP na Warner. Alguém me mandou de madrugada. Alguém me mandou. Quem? Aí eu de manhã já fiquei jogando. Sou trouxa. Eu vou de Batman. Você vai de Batman? Olha só. E você chegou a treinar? Treinei. Treinei também. Treinei com o Superman e também com o Batman. Mas eu acho que eu vou de Batman. Não. Não. Estou preso. Obrigado. Como é que está a expectativa para essa noite? Já vamos ganhar. Estou avisando já. Vitória. Vitória? Vitória. Hoje eu vou ganhar tudo de perfect e levar o prêmio para casa. O prêmio não é tão caro assim? O prêmio é uma estatueta maravilhosa dos personagens do jogo. Nossa, o anso que está ali na frente ali? Exatamente. Agora que eu vou jogar para valer. Você vai jogar para valer? Para valer. Vocês acham que vocês têm chance de ganhar de verdade? Eu acho que eu tenho porque eu gosto do jogo. Mas eu não sei se tem inimigo viciado aqui. Porque tem que esse cara começa a dar combo e porrada para todo lado e eu fico perdido. Há 30 anos ou mais, eu achei aquele episódio interessante. Eu não sei nem o nome, Rafael, mas eu adoro aquele episódio. Olha só os confrontos. Ariel Souza contra Vítor aqui. Estou aqui com os vencedores do campeonato. Vou falar primeiro com o primeiro colocado. Está até com uma cara meio de superior. Estou muito folgado agora. Eu levei esse Batman para casa, muito folgado. E como é que foi a sensação aí de ser vencedor do primeiro campeonato de Injustice da galáxia? Cara, ser vencedor em qualquer jogo de luta é legal para caramba, né, meu? Isso já é um evento. Mas no Injustice, o jogo acabou de sair. Eu nem tinha jogado, treinei um pouquinhozinho e, meu, foi tudo da hora. Da hora demais. Dá aquela resposta que você quer dar. Não, eu achei que eu estava apelando, mas ele era mais apelão. Se você fosse levar a estátua para casa. Seria o Deathstroke. E qual que você está levando? Estou levando o Deathstroke. A Males que vem para o bem. O Destino não foi bom para mim ali. Você entendeu o trocadilho? O Senhor Destino que ele jogou ali. Que da hora. Então, galera, muito obrigado. Os caras já nem estão me ouvindo mais, né? Esse evento foi um sucesso. Foi maravilhoso. E um dos grandes apoiadores que tivemos foi a Hellmann's. Um desses hambúrgueres maravilhosos. Minha mãe sempre me falou. Rafa, você não pode falar e comer ao mesmo tempo. Mas eu sou menino grande e eu sou o contraventor. Então, me segue no canal. Faz a claquete, faz a claquete. Pá! Vamos juntos embarcar nessa viagem? Essa é a pior piada que eu já fiz no WB Games Brasil. Eu queria pedir desculpa, galera. Vou me demitir, tá bom? Até mais.